Muito bem, agora estamos aqui no povoado São Francisco de Campos e hoje é a festa tradicional de São Francisco de Campos. Daqui a pouco tem Super Itamaraty, que já passou pra cá, né? Prefeito Zazinho já chegou, aqui todo mundo aqui presente, aqui, né? E já já o nosso vice-prefeito, Josinho Pavão, vai estar visitando aqui ao povoado de São Francisco de Campos. Festa tradicional, a gente vindo já de uma longa caminhada, né? Vários povoados, agora em São Francisco de Campos. Beleza, muito bem, continuamos aqui em São Francisco de Campos e agora estou aqui com o organizador da festa tradicional. O Zeca sempre organiza a festa e este ano é Mega Itamaraty, nove anos aí a festa bombando, daqui a pouco peso, pesado, Mega Itamaraty. Zeca, como é que estão os preparativos aí? É, todo mundo na expectativa aqui, pela primeira vez na região da Chapada aqui, São Francisco está de braços abertos, esperando todo mundo. A gente vê que já tem muita gente aqui, né? Isso, com certeza, hoje vai ser uma das maiores festas de São Francisco, o maior público. Ok, prefeito Zazinho já está aí, Joãozinho também. É, toda a galera do poder aí já está se encontra presente e daqui a pouco preste já muito mais. E daqui a pouco o Itamaraty bate firme e forte, caminhãozão já está lá descarregando já? Está descarregando, pode registrar lá que está tudo certinho, aqui não falta nada, graças a Deus. Tranquilo, valeu Zeca. Na hora, obrigado. Beleza, Zazinho, nós estamos aqui no barracão, onde a Itamaraty já está aqui, daqui a pouco vamos carregar, né? E o som já está batendo aqui desde ontem, né? Você já observa muita gente por aqui, já na expectativa e daqui a pouco ela, a Mega Itamaraty, vai estar agitando a festa aqui em São Francisco de Campos. É piseiro total, hein gente? São Francisco, a Mega está aqui e daqui a pouco vou começar a descarregar aí para apontar aqui os paredões que vão agitar aqui com a Mega Itamaraty. Beleza, e continuamos aqui em São Francisco de Campos. Já estivemos lá no barracão, a turma está em peso. Doutor Zazinho, até que fim, né? Depois dessa volta grande que a gente fez, já vindo de Oiteiro Grande, já vindo de Bacuri, agora chegamos em São Francisco de Campos. E daqui a pouco as pedras vão rolar, né doutor João? Exatamente. Estamos aqui, né? É, exatamente. Primeiro nós começamos por Bacuri, né? Bacuri, Oiteiro Grande. Podemos ver lá a plantação de melancia, plantação de açaí. Você vê o tanto que a Prefeitura Municipal, com a nossa gestão, está favorecendo a agricultura familiar, dando incentivo ao agricultor. E agora, chegamos aqui em São Francisco, para essa belíssima festa aqui, que vamos comemorar o festejo aqui do nosso povoado. Só tenho que agradecer aqui a receptividade da população, dos nossos amigos, e dizer que agora é só festa. Vamos comemorar aqui junto com nossos amigos aqui de São Francisco. Beleza, e vocês da comunidade estão de parabéns, né? São Francisco sempre de coração aberto, recebendo a comunidade. Justamente, é. Então o prazer da gente é grande, recebendo esse pessoal aqui, amigo da gente, que sempre foi e sempre será. A gente está aqui de braços abertos. A gente mora aqui no São Francisco, tem essa festa grande aqui, e é um prazer para mim esse pessoal estar aqui. Muito bem, vereador Alexandre, também. Na verdade, vocês têm uma ligação muito grande, família daqui, né? Todo mundo daqui, né, Alexandre? Exato. O bênção da nossa família Teixeira aqui, né? Terra da minha avó, Genir. A gente fica muito feliz de estar junto aqui, junto com o Prefeito Zazildo, com o Vice Joãozinho Pavão, com nossos amigos aqui nesse grande festejo que vai ter aqui no povoado de São Francisco. E nada melhor do que estar acompanhado de amigos, né, Nelson? Essa sempre é importante estar na presença da comunidade. E ainda mais, na presença de todos os nossos amigos aí, a gente fica muito feliz em estar prestigiando esse grande evento. Ela está falando de uma parte aqui que eu não falei com você, família, né, João? Todo mundo daqui, suas avós são daqui, então você está em casa, né? Exatamente. Aqui é a terra da minha avó, Genir, né, da família Teixeira, como o Alexandre falou. Então, realmente, é uma grande felicidade sempre voltar aqui num povoado que é um povoado super alegre, festivo, próspero. E, realmente, fico muito feliz com a receptividade da população aqui desse povoado. É sempre bom ter um conterrâneo como o doutor Joãozinho Pavão aqui de volta na sua terra. Prazer de sempre, né, ter vocês aqui na comunidade. É maravilhoso pra nós estar recebendo aqui, é uma pessoa que, vamos dizer aqui, quase filha aqui de São Francisco, né? É verdade. Os avós dele foram aqui de São Francisco, a gente não é uma pessoa que nós vamos depositar uma confiança muito grande nele, mas esperando ver se as coisas são melhores aqui no São Francisco. Muito bem, porém, que o vereador Rogério também está aqui na comunidade também, né, Rogério? Importante. Muito, é uma comunidade que eu venho já visitar já com uma certa frequência já, dando uma atenção, ouvindo os anseios desta comunidade, levando até o nosso prefeito, é o nosso vice-prefeito Joãozinho Pavão, que hoje está cumprindo uma agenda já extensa, já vindo do povoado de São Francisco, acompanhando e valorizando a agricultura familiar do nosso município. E agora nós vamos prestigiar aqui o festejo de São Francisco, festejo tradicional. Este que já foi um grande festejo em nosso município. Nós estamos hoje aqui pra prestigiar este evento e dar continuidade no grande trabalho que a administração do prefeito Zé Silva vem fazendo, juntamente com o vice-prefeito, que eu tenho certeza que ele irá continuar esse grande trabalho. E ele, Capi, logicamente, em Itamaraty, eu sabia que ele não ia ficar de fora, né, Capi? Logicamente que não, né, Capi? Itamaraty hoje, mega Itamaraty, você gosta da música, do reggae também, está aqui presente, tem um carinho pela essa comunidade também, acompanhando o doutor José. É uma felicidade enorme, né? Todo mundo está emanado para futuro melhor, de dias melhores, de um novo horizonte que desponta para a nossa região. É sempre bom, em parceria com o prefeito Zé Silva, do nosso vice-prefeito José, com vereadores, é a comunidade, que é o mais importante, que por si só fala do carinho que tem pelo grupo, né? É, nosso grupo político tem dado bons frutos, né? Ver com o pavão, ver... Deu tempo do Leocardio Lobata, a dona Genil, o Zé falou, filha da região. As pessoas da comunidade já falaram do João também, que é neto de São Francisco, né? São Francisco que é uma região, é uma terra de pessoas ordeiras, de pessoas tradicionais, de pessoas trabalhadoras, né? E a recepção, quando a gente vem em São Francisco, é muito boa. Cada casa, eles recebem a gente com carinho, né? Com um pessoal realmente que a gente dispensa comentário, né? São Francisco, eu sempre costumo dizer que é um pessoal que... É uma tradição, um pessoal de pessoas caprichosas, né? E sempre é bom, é um orgulho a gente vir aqui, principalmente no Brasil de festejo, fora de festejo. Meu amigo Rogério Leite tá aqui, tá feliz, tá fazendo política aqui. E ele sempre fala bem da comunidade daqui e merece ele, ele é merecedor, faz esse bom trabalho. A gente pede a ele, inclusive, que ele cuide com carinho dessa população, porque eles merecem ter uma pessoa honesta, séria, que faça esse trabalho aqui. O Jôzinho Pavão, já se sabe, é filho da Helena, a Helena foi uma grande gestora, também uma pessoa que tem laços familiares com a família de São Francisco, e não vai ser diferente daqui pra frente. Foi Felizazio ter sido uma pessoa cuidadosa com esta região, sempre uma pessoa presente. O João tá há dois ou três dias aqui no município de Santa Helena, em vários povoados, também já fazendo parte da sua agenda de trabalho, já de ver como tá o município, pra que a gente possa ter os cuidados necessários, pra que no próximo ano a gente já tenha esse cuidado de chegar no próximo ano, a gente já... ele sempre acompanhou, né, de criança, né, o andamento político com a sua mãe, com o seu pai, pra gente poder ter a facilidade maior de desempenhar esse trabalho político, trabalho pessoal, já ter a facilidade de ter esse conhecimento pessoal, se familiarizar mais ainda com o povo de Santa Helena. É hoje que eu só chego amanhã, né? É, com certeza. Beleza, então tá aí, ó. Beleza, então Itamaraty, já doutor João preparado por aqui, todo mundo aqui, todo mundo, né, hoje que todo mundo só chega amanhã. São Francisco de Campos. E aqui a gente encerra o nosso trabalho, quem está comigo é ele, Gê Zaias. Arrocha aí, Piabinho, sou! Tchau!